De Llorar Tu quis amar, mas tive medo Tu quis abar meu coração Mas o amor sabe um segredo Com medo poder matar o seu coração Água de beber, água de beber, camarão Água de beber, água de beber, camarão Do 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 Eu nunca vi escoizar a certa Entrei pra escola de Uppertal A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Agua de beber, agua de beber, camarão Agua de beber, agua de beber, camarão Agua de beber, agua de beber, camarão Dei-dá-vá-dá, ade-á-da-vá-dé-á, di-vá-vá-dá Ade-dá-vá-dé-á, di-vá-vá-dá Dei-urá, dei-urá Obrigada